Boa tarde meus queridos, vim aqui fazer pra vocês um vídeo de acabados da Natura, tá? Hoje é sábado, aproveitei um tempo de folguinha aqui pra mim tá gravando, tá bom? E eu vou começar aqui falando da Colônia Mamãe Bebê. Eu uso ela desde que meu filho nasceu, hoje ele tá com 4 anos. E assim, super recomendo, é uma colônia que tem uma fixação excelente. Eu passo nele depois do banho pra ele ir pra escola, ele vai pra aula, volta e ele ainda chega cheiroso, perfumado. O apelido dele na Havanha e na escola é até cheiroso, as meninas brincam. Ei cheiroso, é culpa de quem que você é cheiroso assim? Ele fala da minha mãe, porque ele é bem vaidoso também, sabe? Ele toma o banho, ele quando eu esqueço, o menino já fala, mãe minha profuna, alguma coisa assim. Então, eu super recomendo. Essa aqui é a terceira reposição que eu faço, porque eu não abandonei ainda. Da minha mamãe bebê, o que eu mais uso é a colônia, tá gente? E algumas outras coisas também, como aqui o hidratante, né? Corporal, eu uso ainda. E sabonete, às vezes eu uso, tá gente? Isso aqui é da época que ele era bebezinho ainda, que eu comprei aquele kit, que vem com a bolsa, que vem com tudo. Então, sobrou ainda saboneteira que eu guardo, né? Mas sabonetes nem sempre eu uso dele, dessa linha aqui, ó. Geralmente eu uso dessa linha aqui, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas só finalizando aqui, tem a saboneteira. Às vezes eu faço uso do sabonete, mas como é pouca coisa pra gravar resenha, Então a gente vai descartando, né? Sabonete é uma coisa que eu não costumo guardar pra fazer resenha de acabados não, porque é uma coisa de uso diário, né? Então fica meio complicado pra tá guardando. A colônia eu já falei aqui, o hidratante eu já falei pra vocês. Passando aqui que eu falei da linha Nature, que eu tô usando agora nele. Esse aqui é o shampoo, tá? Dois em um. É um shampoo ótimo. Já é a segunda reposição que eu faço dele. Ele é um shampoo que já tem um condicionador, né? O cabelo já sai limpo e condicionado. Deixa o cabelo do meu filho macio. Fácil pra desembarassar, que ele tem o cabelo cacheado. Então, assim, cheiroso. Super recomendo, tá, gente? Ele tem um restinho aqui ainda, mas eu já deixei em acabados, porque eu já deixei um outro vidrinho desse cheio lá, pra tá fazendo reposição desse aqui, tá bom? Creme de pentear, né? Que eu uso também, da linha Nature, acabou. Tenho que comprar mais, não comprei ainda. Sabonetes, eu uso agora da linha Nature, que eu falei pra vocês. Costumo usar mais aquele bololope, vem com três. Três sabonetes em forma de uma gota. Esse aqui, ele é em forma de bichinho. Ele é dois gatinhos que vem. Então, assim, eu super indico. É a questão de ter crianças aí que têm certa resistência pra tomar banho, né? Isso vai muito da idade. Então, super vale a pena. Porque fica um banho divertido. Eles ficam intertivos com sabonete, formato de sabonete. Que é, assim, saboar sozinha. Então, super vale a pena. O custo-benefício dele também é bacana. Ele é baratinho, tá bom? Então, acabados e aprovados. Vou passar aqui agora pra esse desodorante volume aqui, a Clara. Eu usei, experimentei. Tem pouco tempo que lançou ele. Ele tem uma ação clareadora. Ação protetora e clareadora das axilas. Então, eu achei que valeu super a pena. Ele vem também em outro produto que faz, né, conjunto com ele aqui. Mas eu adquiri só o Rolon. Eu cheguei a usar dois. Não comprei mais. Esse aqui tem um restinho, já tá no fim. Mas eu não cheguei a pedir outro dele ainda não, tá? Mas super indico também. O valor dele é em torno de 16 e pouquinho na revista. Então, tá bem dentro do valor aí, acessível pra todo mundo. Linha Plante, gente, eu deixei aqui essas embalagens aqui, né, de descarte, né? Só que, geralmente, quando o shampoo e o condicionador meu acaba, eu compro só o refil e coloco aqui dentro. Mas como esse último ciclo veio em promoção shampoo, condicionador, já assim com a embalagem, eu comprei e não vou tá precisando usar esse regular, a embalagem, né? Porque o que veio ali, que eu já coloquei lá no banheiro pra não tá usando, ele já é completinho assim. Mas vale a pena aí pra quem quiser guardar a embalagem, né, pra comprar refil, que é mais barato. Super vale a pena também. A linha Plante é uma linha muito boa. Ela é pra todos os tipos de cabelo, né? Tem pra liso e solto, cabelos cacheados. Eu dou uma parada aqui porque o vídeo tinha travado, tá, gente? Voltando aqui, tem a linha pra cabelos cacheados, né, como eu falei. Tem a linha com óleo, tem a linha de limpeza profunda, tem várias opções aí pra agradar todo tipo de pessoa, tá? É hidratante, eu coloquei esse aqui como acabado, mas ele ainda tem o restinho. É o Ecos Castanha, eu já comprei outro refil, vai chegar pra mim, tá? Mas eu já deixei ele aqui em acabados. E também lembrando, gente, a questão que eu falei de refil, o bom da Natura é isso. Você pode tá comprando refil e utilizando a mesma embalagem. Igual esse Ecos Castanha, eu já comprei o refil, vai chegar. Adoro ele. Esse aqui, ele tá cheio, vocês vão estranhar que ele tá aqui no meio de acabados. Mas o que eu queria tá trazendo pra vocês é essa questão do refil, porque ele acabou e eu comprei o refil e enchi ele aqui de novo. Tinha acabado, mas graças a Deus já chegou o refil. Esse hidratante, ele tem uma propriedade muito grande de hidratação. Eu usei ele na minha gravidez, eu não tive uma estria. Usava ele bem... sem dó. E não tive nenhuma estria, tá, gente? Ele é super hidratante. Ele é mais grosso da linha Ecos. Mais grosso de todos, assim, Castanha, Buriti, ele é o mais grosso. Eu tenho ali no meu uso, também, além desses, eu tenho também o Ecos Buriti e o Ecos Maracujá. Eles são bons também, tá, gente? Mas tem mais da metade, por isso que eu não trouxe ele aqui pra tá falando pra vocês. Esse aqui de macadamia também tá cheio, porque eu acabei de pôr o refil aqui dentro. Tinha acabado já, mas chegou o refil pra mim. Então eu já completei ele aqui, pra ele ficar assim, cheio. Esses aqui também, edição especial que veio, né? Com aqueles kits de Natal, eu não lembro. Eu acho que foi pro Natal mesmo. Ele vinha o óleo e esse desodorante hidratante corporal e o sabonete líquido. Eu vendi o óleo e esse aqui ficou meio parado. Então eu resolvi ficar com ele pra mim, tá? Já acabou aqui também. Não encontra, assim, na revista, com facilidade. Esse aqui é de orquídea negra. Não tá focando aqui, mas é orquídea negra. Então tem que esperar mesmo vir aí nas edições. Esse é esse Sintonia aqui. A gente travou aqui de novo. Ele também é um gel fixador pra cabelo. Muito bom, super vale a pena. Quando encontrar aí lá no site de pedido, ou mesmo em porio, eu sempre pego. É bom vocês aí também saberem que é muito cheiroso. Eu acho que a maioria tem que já conhece esse cheiro, né? Essa fragrância. E é muito bom pra eu tá montando o kit também. Ou então alguém que quer dar presente. Eu sempre, sempre tenho ele aqui de pronta entrega. Então esse aqui, meu marido comprou ele, né? E a gente aprovou. Cheiroso, gostoso. Fixação do gel no cabelo é boa. E o perfume também. O vídeo parou aqui de novo. O aroma dele se projeta também o dia todo, tá gente? Voltando aqui, é o pré-escova e o reparador também eu uso. Não fico sem porque o pré-escova dá aquela proteção, né? Pro calor da escova e da chapinha. Então também super vale a pena. O meu aqui também acabou. Eu tenho que pedir ainda. Eu não tenho ele aqui de pronta entrega. Vou ter que estar encomendando, tá bom? É a colônia em biografia. É uma colônia muito boa. Eu uso ela há muitos anos. Sempre que acaba eu compro outra. É uma colônia de fixação boa. Então você passa, fica o dia todo. Também a questão de passar na roupa. Quem gosta de borrifar, né? Na blusa. Quando eu passo na minha roupa, fica o dia todo. Fica até no outro dia, né? Às vezes até mais do que um dia. Com a blusa de frio que a gente usa mais de uma vez antes de lavar. É igual a blusa de lã, né? Casar. Quando eu sinto, o cheiro ainda perdura nos outros dias. Tá bom? Então super vale a pena também em um dia. Eu já tô com uma outra ali. Mas ela é daquela edição especial que vem bordada. Devido bordada e a tampinha branca. Tá? Ainda tem um restinho aqui. Mas eu resolvi com eles em acabado. Esse aqui, gente, já saiu de mim, infelizmente. Tinha um restinho. Mas esses dias eu acabei de usar o restinho que tinha aqui. É o Amor Xodó. Ele é o que eu mais gosto dessa linha. Eu tenho outro ali que é só o Amor feminino, né? Aquele frasco bonito que eu acabei de usar por último agora. Mas nenhum substitui esse aqui. Podia tanto voltar. Que pena que acabou. Ele é muito gostoso. O spray aqui tinha sal de linha. Tinha só um restinho aqui também. Eu vou até descartar. A verdade é que eu nem uso adorante assim. Eu tinha pó só por comprar mesmo. O vídeo gravou aqui de novo. Espero que não dê problema. Porque já é a segunda vez que eu faço o vídeo. Porque o outro travou inteiro. Então esse aqui também. Tá ligado para descarte. Não vou comprar mais só mesmo pela questão que eu não uso muito. Porque sai bastante quando nas minhas vendas o Deo Corporal. O custo-benefício também é bom. Em torno de R$30. Mas eu mesma é porque eu não uso, tá gente? Então esse aqui acabou eu não pretendo comprar mais. É aquela polpa hidratante de mãos. Ela costuma ficar assim meio feinha. Porque no dia a dia, na pressa, você vai apertando, apertando, apertando. E como ela é de alumínio, então acaba ficando assim feinha. Mas ela é super hidratante para as moldes, tá gente? Ela é um toque seco. A mão não fica melequenta. Então eu gosto muito de usar essa aqui, ó. Polpa de mão, eu não cheguei a experimentar todas da linha X. A que eu mais gosto de comprar é essa aqui. Mas eu super indico essa linha para vocês, tá bom gente? Então foi só isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha. Se inscrevam no canal para estar ajudando. E se alguém quiser alguma informação ou alguma dúvida sobre alguns produtos que eu passei para vocês aqui. É só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um ótimo fim de semana para todos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri